Maria, ó mãe cheia de graça, Maria, protege os filhos teus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar no céu, aqui servimos a igreja do teu Filho, sobre o teu imaculado coração. Dá-nos a benção e nós faremos de nossa vida uma constante oblação. Maria, ó mãe cheia de graça, Maria, protege os filhos teus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar no céu, Maria, Maria, nós queremos contigo estar no céu.